Música Ali não está passando não é? Música Música Rapaz aqui é uma onda Aqui no sábado passa e não passa Passa e não passa Tem que saber se passa ou se não passa né? Música É que decidi se passa ou se não passa aqui Música É um inferninho aqui Não pode crer Para trânsito aqui é uma folia Vamos pulir aqui no amigo Carlinhos E ali para baixo Ali para baixo É o ponto da alegria da galera Música Isso aqui era tudo areia antigamente Isso aqui era tudo areia antigamente Quando era boy né? Tudo terra A oficina de Mauro era aqui ó Para quem acompanhou né? Na época beleza Quem não acompanhou era aqui ó Foi aqui onde eu estendi a balança da YBR Foi aí Só vivia aí Só vivia aí de manhã de tarde Esticando a balança da moto Era tamanho do mundo a balança da bicha Aquelas motos drag race YBR drag race Interessante aquela moto É porque tinha uma balança drag race Era toda louca Toda esportiva Mas o motor 125 Meu pai amado do céu Eu sou uma resenha O graxeiro Vamos no graxeiro Graxinha E aí Tá aberto de tarde? Aperto Sim Mas eu queria uma certeza Que eu ia trocar o óleo Até que horas? Até mais duas ou três horas Não dá tempo? Tá Que hoje eu vou Não vou nem mexer não Naquele negócio não Cheguei ontem Já tá saindo? Já Acho que você tava lá na adutora Que eu passei Eu vi a caminhonete lá Eu vi a caminhonete lá Mas você tava lá Não, ontem Você tava lá? Tá Eu vi uma caminhonete parecida com a sua Certo, Patrícia Tava encostado assim Eu passei e dei uma acelerada Acho que você não escutou não Não, o barulho lá dentro é alto As máquinas Não, os equipamentos Tão uma porra Aí a gente fica com o protetor E tudo lá lá dentro Xiii Maria Dorme como, hein? Mas dá pra combater uns fuxi Não é dormindo Mas se eu te acostumar Do primeiro dia Se torna Não A primeira semana Primeira semana O cara não tem que dorme Não, que o cara não dorme Quando o seu organismo Se adaptar com Uma vibração Poxa, tá bom Vou dar um pulinho lá Eu vou Não, não treinei nem ontem Nem hoje Trocar o óleo e foguetar Trocar o óleo e partir Não, não treinei nem ontem